Salve rapaziada, como vocês estão? Então pessoal, aqui quem fala é o Batata E hoje de tarde, né, saiu no blog do Juca Essa informação, essa notícia que a Leila teria proibido Os jogadores do Palmeiras de participarem de uma ação beneficente, né E depois de algum tempo a Leila mesmo já veio Até a sua página no Facebook E esclareceu todo o que aconteceu, né Vamos ver o vídeo do que ela falou, rapaziada Eu tive o conhecimento de que um determinado blog publicou Que eu teria proibido os jogadores do Palmeiras De participar de evento beneficente Esse blog, além de ser mal informado, é mentiroso Eu jamais proibi jogador do Palmeiras De participar ou não participar de qualquer coisa que seja Por quê? Porque eu não tenho esse poder Eu sou patrocinadora Nós pagamos para ter as nossas marcas estampadas O uniforme do Palmeiras E é isso, e é isso que eu tenho direito Só isso Eu não me envolvo em contratações Eu não me envolvo em escalação E não me envolvo em atividade nenhuma dos nossos atletas Nenhuma Então, gente Quando vocês lerem esse tipo de coisa Não acreditem É mentira Esse blog é mentiroso É, rapaziada A Leila não deixou barato não, hein Ela veio logo e já se pronunciou Queria saber aí o comentário de vocês O que vocês acharam, hein Sobre primeiro o que o Juca falou E também sobre o vídeo aí da Leila Não se esquece de se inscrever no canal Compartilha aí Abraço, é nóis E aí